Nesta sexta-feira, os atletas do Peixe embarcam para Bento Gonçalves. É na cidade de Gaúcha que o Peixe vai fazer a pré-temporada. Dos 28 atletas que vão viajar, pelo menos 12 são novos no time. Espero que o torcedor entenda o começo, que sabe que não é até se adaptar ao grupo. Mas isso a gente vai esperar na pré-temporada e espero que dê alegria para esse torcedor. A expectativa é treinar por lá e também disputar alguns amistosos. O último deles está marcado para o dia 24 de janeiro contra o Internacional. O primeiro compromisso do Atlético Tubarão no campeonato catarinense da Série A é no dia 29 de janeiro. A estreia do Peixe vai ser disputada contra o Metropolitano.